Olá pessoal, eu sou a Chef Susan Marta e a receita de hoje é uma receita clássica mexicana, guacamole. E é também a minha receita preferida com abacate. Corte um abacate ao meio utilizando uma faca. Depois, abra-o em duas metades e dispense o caroço. Para cortar o abacate é muito simples. É só usar uma faca fazendo cortes dos dois sentidos. Depois, é só remover ele da casca utilizando uma colher. Coloque uma cebola roxa picada dentro de um recipiente com o suco de um limão. Tempere com sal, mexa e deixe agir por alguns minutos. Isso faz com que a cebola fique mais suave. Depois de alguns minutos marinando no limão, é só adicionar a cebola ao abacate picado. Adicione também um tomate maduro picado. Eu uso ele com semente, mas você pode retirar se preferir. Tempere com duas colheres de sopa de azeite extra virgem. Use a pimenta que você preferir, mas não deixe de usar, pois ela faz toda a diferença nessa receita. Finalizo com coentro e salsinha picados. O guacamole tradicional usa apenas o coentro. Eu estou usando o coentro chinês, que é a variedade que melhor se adaptou à minha horta. Agora é só misturar tudo e o seu guacamole está pronto. E ele fica ainda mais gostoso depois de algumas horas na geladeira. Sirvo o guacamole como acompanhamento de salada, recheio para tortilhas e ele também fica uma delícia com essas massinhas de pastel crocante. Se você gostou deste vídeo, curta e compartilhe nas redes sociais. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se, pois tem vídeo novo toda semana. Um beijo e até a próxima!